No meu quietinho, no meu quietinho Volto pra quebrar, leva a minha vida Mesmo meu sentinho, não vou te fazer, não vou te falar Quer saber que tenho pra ligar Vai fazer você delirar Sem sabor, de queijo e condocinho O meu menzinho, você vai gostar É tão maneiro, é bom demais Não tem como duvidar Meu primeiro, mas dinheiro faz Quem provar se amar Ai, ai, não tem como duvidar Pai, pai, quem provar se amar Pai, ai, não tem como duvidar Pai, pai, quem provar se amar Sem fim de ter razão Volto pra quebrar, leva a minha vida Sem fim de terras, não tem como duvidar Se não me enganar, não tem como duvidar Se não me enganar, não tem como duvidar Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se não me enganar, não tem como duvidar Amor! Não tem como duvidar, não tem como duvidar Com o design da fundinha da mulata Hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Beber uma cerveja, vende a moda daquela banqueirada Joga a passeada Na loura, na pretinha, na morena, na gatilha Na rotinha, na mulata Hoje eu soube, eu vou pensar Hoje eu vou pagodear Mas eu sou do país, no tamba, no tamba Você também pode rir no samba, no tamba Boa é na bola, na manga, roda, chama Venha comigo sambar Tempo, tempo, vem sambar No caminho, no tamba, no tamba Você também pode rir no tamba, no tamba Boa é na bola, na manga, roda, chama Vem sambar Venha comigo sambar Sempo sim Vão abrir a roda que o baguete é caramba Vem gravar por sua mulher Abre a roda que o baguete é caramba Se você me incontar, não vai se arrepender Vem sambar no minutinho que você vai ver Que o Samba é divertido, vai ver no derrubo Abre a roda que o baguete é caramba Você vê Até o droga Vem sambar no minutinho que você vai ver Tchau, tchau, tchau.